Dona Maria Vieira, o que é que a senhora está achando desses 60 anos do Guarçucê? Estava dizendo aqui, conversando com ela aqui, a respeito do sofrimento do povo quando chegou aqui. Só bastava chover esse ano, do tanto que choveu em 60. O povo tentando construir as casas e não conseguia com tanta chuva. É mesmo. A senhora lembra com exatidão essa época? Eu lembro. Lembro que foi quando a gente veio com os cacarecos na cabeça, sabe? O filho de Deus que nos doou esse pedaço de chão para fazer o nosso cantinho. E como foi o trajeto da Conceição do Buraco aqui para Guarçucê? Nós mesmos, na minha família, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos, nós viemos de jumento. Meio de carga de jumento. Eu lembro que o chuva caiu, derribou a minha irmã. Foi o meu mundo de choro. Aí a minha mãe disse, minha filha, mas não, nós vamos chegar lá. E chegamos, graças a Deus, que nós viemos para a casa de um primo nosso, que morava um pouquinho fora das cajazeiras. Mas essa caminhada valeu a pena 60 anos após? Valeu, porque nós estamos aqui bem estabelecidos. Bem estabelecidos. Eu fui no açúcar do Orojo e fiquei pensando no seguinte, meu Deus, essa água que nos expulsou das nossas terras. E a gente olha hoje e vê a calamidade. Nós mesmos aqui do Guarçucê, dá já para faltar água. Vindo do Orojo, dá já para faltar. Se não tiver um recurso... É uma história que deixa todo mundo triste. Se não chover, a coisa vai ser feia. Vai ser feia. Vai ser feia. O que a gente pede a Deus é que Deus mande chuva. Nos socorra. Só Ele, porque homem dessa terra não tem. Porque se não tivesse tirado a água que tiraram, a gente, nos cinco anos, nós poderíamos ficar sem chuva, sem o açúcar tomar, mas nós tínhamos água. Qual a mensagem que a senhora deixaria para os mais novos da história do Guarçucê, do hoje e do amanhã? Qual o exemplo que Guarçucê deixa para o nosso povo? É que eles se conscientizem e escutem a história dos mais velhos. Que os mais velhos têm história para contar. Do Guarçucê, que não deixe morrer essa história. Essa história seja passada dos mais velhos para os mais jovens, dos jovens que continuem passando de um para o outro. Educou muita gente aqui no Guarçucê. Eduquei. Eu estava olhando ali para a Madrinha Eva, que foi a primeira professora aqui desse pedaço de chão. Ela já veio da Conceição sendo professora. Na Conceição eu não estudei com ela, não. Mas aqui eu estudei. Qual o nome da senhora? Enedina Rodrigo da Silva. E a senhora, o que é que a senhora conta nesses 60 anos de Guarçucê para o nosso povo que está vendo a gente? É assim, a nossa história é tão bonita, foi muito sofredora. Mas hoje eu conto uma vitória, assim como o sofrimento de Cristo e Ele ressuscitou. Porque nós ressuscitamos para melhor, para uma comunidade muito mais unida, uma comunidade que se um adoecer todos correm em cima para ajudar, muito caridosa, muito compreensível, muito aconchegante, muito acolhedora. Então nós somos uma comunidade, eu daqui, eu sinto orgulho, não para me orgulhar, dizer que nós somos melhores, mas eu sinto o amor pela minha comunidade, pelo conchego que ela tem com as pessoas. Nós estamos aqui vivendo esses 60 anos e a gente está pensando assim, de sempre passar de geração em geração, para nunca se acabar essa história. Eu lembrando, falando aqui dos 60 anos, eu lembrando, quando a gente trouxe o cruzeiro da Conceição, a distância que era, quantos legos eram? Os quilômetros? Três legos e meio, que o povo chamava, né? E os homens se reuniram e trouxeram o cruzeiro no ombro. Isso, uma hora da tarde, carregando esse cruzeiro, foi a primeira história, a primeira história de mutirão que eu vi na nossa comunidade, a primeira, que já fizemos muito. Mas essa foi a primeira, os homens carregando o cruzeiro. Como pesava muito, uma parte tirou o braço do cruzeiro e outra tirou o corpo, né? Para vir todo mundo unido. E as mulheres, com a cabaça d'água na cabeça, para dar água aos homens, quando os homens tivessem com o cedo. Então essa história me marca muito. Hoje eu passei o dia lembrando do final Zé Pereira, que era uma pessoa que amava o baço do cedo. Por onde eles passavam o tempo, a trajetória do Antônio, que trabalhava fora, mas a festa do dia 8, que é a festa da Imaculada, e a festa do dia 6, ele não deixava ficar em branco. Ele sempre estava aqui, ele sempre estava animando. Então a nossa história está se evoluindo mais ainda, para não deixar apagar esse maravilhoso lugar, que eu acho que eu não lembro nem de um lugar que eu morei. Eu nasci e me criei aqui, para mim, até hoje. Me conta mais um pouquinho dessa história. Quando começou a construção das casas, foi a única vez que eu vi mutirão. Que era 10, 15 pessoas levantando uma casa, quando levantava aquela casa, começava em outra, e assim construíram as casas. Porque ninguém tinha dinheiro, nem tinha dinheiro. Era assim, uns ajudando aos outros. E esse pedaço de chão aqui, era mata. Mata de Juremo Preta, mata de Mofumbo, mata de Favela. De Favela. A terra aqui era, é Cubé. Quando pisava, a lama falava até o joelho. Todo mundo ajudando uns aos outros. Era um sentido só. De construir, de levantar. Porque estava todo mundo sem ter para onde ir. A igreja daqui, quando começaram a construir, José Inverde, ela, de dia, tinha um mutirão de gente. E à noite, o final de Isaías, que morava aí de frente, ele vinha com a laparina, para cavar os buracos. Todo mundo com a laparina, e nós vamos cavar os buracos. O menino era lindo. O nosso trabalho, o nosso trabalho, a história do Guaçucê, fosse para botada, assim, numa peça teatral, para apresentar do começo até hoje, não tinha uma história mais bonita.